Uma esposa já desconfiada, sentia que algo tava errado No seu relacionamento de quase 5 anos de casado Um comportamento mudado, sentindo dele uma frieza Que ela tava sendo enganada, isso já era quase certeza Toda quarta e fim de semana ele jogava bola com seus amigos Contratou então um detetive pra ver se ele é sempre pro mesmo destino Pra descobrir se ele mentia ou se havia traição Todos os passos do seu marido começaram a seguir então Acompanhavam todo o seu trajeto quando ia e voltava do jogo Um amigo buscava ele em casa e depois trazia ele de novo Que os dois iam atrás de mulher, é o que a esposa desconfiava Falou que queria descobrir só quem era amante e depois ele se separava Na segunda semana depois do jogo os amigos pegaram outro caminho Os detetives seguiram o carro pra ver qual seria o destino Uma casada saída da cidade, os dois rapazes entraram Há mais ou menos uma hora os dois amigos ficaram Uma mulher em seguida depois da casa também saiu E avisaram a esposa que na hora já deduziu Que era possível amante dele ou amante do amigo Ou uma garota de programa fazendo festinha em trio Segurou não falou nada, foi agindo normal com o marido Quase sempre depois do jogo naquela casa eles estavam indo Mas a moça não avistaram mais, por isso aquilo estranharam Os detetives depois de algumas semanas aquela moça encontraram Bem na saída da casa eles disfarçaram e pra ela perguntaram Se era parente daqueles rapazes que na casa moravam Disse sou só faxineira, eles essa casa alugaram Trabalham fora, eles vêm pouco aqui, eles não são parentes Eles são namorados A moça era só uma empregada e os amigos um casal Com aquela esposa vida de fachada, falsa relação conjugal Ela pôs um fim no casamento e pra outra mulher ligou e fez contato Contou tudo pra outra esposa do amigo que também era casado